E aí família, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia de vídeo top aqui pra vocês, ó. Aqui na rua Rodrigues dos Santos, vamos gravar várias banquinhas top aqui pra vocês, ó família. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é casal do braço com dois S. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. E encontrei essa banquinha aqui pra vocês, ó, com essas pecinhas diferenciadas aqui pra vocês. Ó, tem esse cropped, ó, com brilho, olha que beleza, de cropped. Ó, tem o shortinho também. Ó, o cropped está saindo 10 reais. O shortinho também? E o shortinho também está saindo 10 reais. Vai ter tamanho? Ó, o shortinho vai ter no tamanho PMG. O cropped é o tamanho único. Ó, olha esse bora que lindo, de brilho também, ó. Olha que maravilha. E quanto está saindo o bora? O bora está saindo 25 reais e é no tamanho único também. Ó, também tem aquele conjuntinho de corta-vento ali com o short, ó. Quanto está saindo o conjuntinho ali? 40 reais? Que tamanho que vai ter? Tamanho P, tamanho M e 8 cores. Ó, vai ter no tamanho P e no M. E são... Quantas cores? Quantas cores? 8. Ó, vai ter 8 cores pra vocês estarem escolhendo aí, ó. Ó, 40 reais no tamanho P e M. A banquinha dele está lotada aqui, caprichada aqui pra vocês, ó. Ó, que conjuntinho maravilhoso, ó. Ó, bem detalhado aqui pra vocês, ó. Olha que perfeição. Tem o zíper aqui, ó. Olha o shortinho que belezinha na cor, nem é um conjuntinho, hein. Olha lá, 10 reais é o kit. Ó, essas aqui são as cores. Vai ter 8 cores pra vocês, ó. Ó, estilo blogueirinha pra vocês. Ele também entrega pelo ônibus pra vocês aí de excursão. O mínimo de peça é de 10 pecinhas. Você pode estar comprando 10 pecinhas de shorts, ou 10 crop, ou 10 conjuntinhos daquela lá de corta-vento, ó. Olha que perfeição. Variadas também. Qual que é o seu WhatsApp, amigo? DDD 1197. DDD 111 2561, ó. Então, entre em contato com ele aí. Garanto que vocês vão fechar um ótimo negócio. E sem mais delonga, bora para a próxima. Família, encontrei mais uma banquinha aqui pra vocês, ó. Também aqui na Rodrigues dos Santos. Ó, em frente ao número 428. Olha lá, 428. Ó. Vamos começar aqui, devagarinho, perguntando os preços. Ó. Quanto está saindo os conjuntos? Quanto está saindo a blusinha preta? Olha que perfeição, hein, família. Vamos começar com essas lindas pecinhas aqui, ó. Quanto está saindo? Esse daqui, 15. Essa blusinha aqui, ó. Está saindo 15 reais. Olha que blusinha linda. Olha o detalhinho do botão. Olha que maravilha. Também tem o bolsinho aqui, ó. Bolsinho verdadeiro, tá bom? Não é fake. Tecido crepinho. Ó. É no tecido crepinho. Tamanho único. Vou passar pra vocês já o cartãozinho de contato aqui, ó. Esse daqui é o cartãozinho de contato. Vai ter... Oi? Vai ter dois WhatsApp pra vocês, ó. Fabricação própria, moda feminina. Eles trabalham no atacado e varejo. E a calça? Esse daqui vai chegar no viscolinho. Esse pretinho e essa blusinha aqui vai chegar também no viscolinho. Também tem essa calça aqui, ó. Na cor verde cana. O detalhinho. Está saindo 30 reais. E o tamanho? Tamanho PMG. É no tecido linho a calça. Esse aqui é o mesmo preço, né? Ó, esse aqui também é o mesmo valor. Essa aqui é jogger. Ó, esse aqui é calça jogger. Olha que calça linda. Ó, o botão verdadeiro também. Não é fake. E esse aqui, quanto está saindo? Quanto está saindo essa? Está saindo 15 reais também. Tamanho único também, ó. Várias cores. Ó, a banquinha dele aqui, ó. Está lotada aqui, ó. Olha que maravilha. Que banquinha top. Ó, essa blusinha é no tecido viscolaico, ó. Ó, esse aqui também é o mesmo valor da blusinha preta lá, ó. Olha essa calça aqui linda. Essa calça aqui está quanto? Nossa, está saindo 25 reais a de letra. Calça jogger. Também tem bolso. Ó, bolso fundo. Ó, tem o cordãozinho aqui, ó. Maravilha. Você faz entrega ônibus e correio? A partir de quantas peças? A partir de 10 pecinhas já está entregando para vocês ônibus e correio. Fica aqui na Rodrigo dos Santos, em frente ao número 428. E esse daqui, quanto está saindo? Amigo. O kimono está saindo 30 reais. E esse shortinho aqui? Shortinho está 20. E o shortinho 20 reais. Também PMG e várias cores também. Ó, família. Então, entre em contato com ele pelo WhatsApp. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Ó, tela aberta aqui para vocês, ó. E sem mais delonga, bora para a próxima banca. E parei nessas banquinhas aqui para vocês, ó. Porque bastante pessoa aqui no canal pede esse estilo de brusinhas aqui, ó. Ó, família. Peço para vocês comentarem bastante aqui nos comentários do vídeo, tá bom? O que vocês querem que o Casal do Brás traz para vocês. Que o Casal do Brás irá atender e trazer um a um aqui para vocês no canal. Vou esperar esse carro aqui passar, ó. Para nós já começar a perguntar os preços. Ó, olha que brusinhas lindas. E para começar com essa banquinha aqui que eu parei aqui, ó. Porque bastante gente no canal está nos pedindo bastante bori e brusinhas, família. Quanto está saindo os bori? Está saindo 12 reais de tamanho único. E esse cropped? Ó, família. Está saindo 10 reais o cropped de tamanho único também. Ó, com esse daqui com estampa de flores. Olha o carro, olha o carro aí atrás, ó. Todos os tecidos suplex. São todos no tecido suplex, ó. Ó, família. Comenta bastante aqui nos comentários o que vocês querem que o Casal do Brás traz, tá bom? Para dar bastante ideias aqui para trazer para o canal. Ó, são variedades de cores, estampinhas. São todos com bojo, né, Ana? Os bores, os cropped, são todos com bojo. Olha que banquinha imensa aqui para vocês, ó. Vou passar o cartãozinho de contato. Larissa Modas vai ter o WhatsApp e Instagram aqui na rua Rodrigo dos Santos, no número 504. Tem esse estilinho também, ó. Entrega ônibus e correio? A partir de quantas peças? Só ônibus? A partir de quantas peças? A partir de 30 peças está entregando para vocês no ônibus de excursão. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. E já está amanhecendo o dia aqui no Brás, ó. Já é 10 para as 6, ó, família. E estamos caçando mais banquinha com o precinho maravilhoso para vocês, ó. E já vou parar aqui nessa daqui mesmo, ó. Porque bastante pessoas pedem moda para os, tá? Olha que maravilha. Ó, essas t-shirts para os, família. Tela aberta aqui para vocês. A Ana já está perguntando o precinho ali para nós, ó. Olha que t-shirt lindas, maravilhosas. Que preço está saindo esse t-shirt, Prus? Ó, essas brusinhas no Prus vai tendo tamanho GG. E está saindo apenas 15 reais. Peço um favorzinho para vocês aqui, meus amores. Fala que vieram pelo casal do Brás, tá bom? Para dar aquela forcinha, tá bom? E não deixe de compartilhar o vídeo para amigos e familiares que estão precisando fazer as suas compras aí. ou que quer conhecer o Brás aqui, ó. Olha que maravilha. Tem o cartãozinho? Tecido viscolaicra. As brusinhas no tecido viscolaicra. Olha que brusinhas lindas. Qual que é o WhatsApp? O número de contato dela é o segundo contato aí de baixo, que é o DDD 11 946316630. Ela entrega ônibus e correio? Você entrega ônibus e correio? Ela também entrega ônibus e correio. Olha que perfeição. A partir de 30 pecinhas. Então, sem mais delongas, bora para a próxima banca. E para vocês que pedem aqui no canal, precinho de R$10,00, parei nessa banquinha aqui para vocês. Com essas lindas t-shirts, ó. Apenas R$10,00. Olha que tecido lindo. Qual que é o tecido? Qual que é o tecido, moço? Tecido viscolaicra. Olha isso aqui, ó. R$10,00 também. Olha que maravilha. Olha essa de bolinha. R$10,00 também. É todo esse tamanho único? Essa daqui tem tudo aqui. Essa daqui vai ter no tamanho GG, ó. Ó, R$10,00 também. E o vermelho vai ter no GG e G. Ó. Está saindo quanto esse? R$25,00. Está saindo R$25,00. E o cartãozinho? Qual que é o número só? O WhatsApp qual que é? DDD11? 11 961. 961. 36. 36. 3315. 3315. Como é o seu nome? Juan. Juan. Falar com o Juan aqui na rua Rodrigo dos Santos. Em frente ao número 564. Entrega ônibus e correio? A partir de quantas peças? A quantidade de peças que vocês quiserem, ele está entregando para vocês ônibus e correio. Vou mostrar a tela aberta aqui para vocês. Tela aberta aqui para vocês. Olha que t-shirts lindas. Pessoal, tem bastante pessoa que pede para gravar moda masculina também, mas é muito difícil encontrar roupa masculina, família. Mas parei nessa banquinha aqui para vocês, com essas maravilhosas camisetas masculinas. Está saindo quantas camisetas? 12 reais já. Está saindo 12 reais. Olha, a banquinha dele está lotadinha. Vai ter no tamanho PMG e GG para vocês. E o WhatsApp dessa banquinha de rua é o ddb11970514496. Só não posso falar aqui no canal, tá bom? Senão o YouTube barra o vídeo nosso aqui, família. Já aconteceu isso com nós. Tem várias estampas para vocês. Olha, família. Feirinha de rua, o casal do Brás aconselha vocês virem pessoalmente, tá bom? Não quer dizer que as pessoas são desonestas, mas é bem melhor porque vocês encontram precinhos melhores, né? Vocês podem comprar a menor quantidade. Então é isso aí, família. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é casaldobraço com dois S. Um grande abraço do casal do Brás. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.